PN me diz que eu surfeço na putaria Pior é com cara de puto, puxar meu cabelo e fode mechota Pior é com cara de puto, puxar meu cabelo e fode mechota Fode mechota, fode mechota, fode mechota Fode mechota, fode mechota, fode mechota Eu preciso fazer muito pra deixar ela molhada Eu preciso fazer muito pra deixar ela molhada Então vamos que vamos no pique da bolha, te comendo embaixo d'água Fode mechota, fode mechota, fode mechota, fode mechota Então vamos que vamos no pique da bolha, te comendo embaixo d'água Pior é com cara de puto, puxar meu cabelo e fode mechota Pior é com cara de puto, puxar meu cabelo e fode mechota Fode mechota, fode mechota Pior é com cara de puto, puxar meu cabelo e fode mechota Pior é com cara de puto, puxar meu cabelo e fode mechota Fode mechota, fode mechota, fode mechota Então vamos que vamos no pique da bolha, te comendo embaixo d'água Pior é com cara de puto, puxar meu cabelo e fode mechota Pior é com cara de puto, puxar meu cabelo e fode mechota Fode mechota, fode mechota Pior é com cara de puto, puxar meu cabelo e fode mechota Me ar é com cara de puto, puxar meu cabelo e fode mechota Fode mechota, fode mechota, fode mechota Eu falo de beijo, de beijo, de beijo, de beijo